Aos amigos... Oi João! Começando entre safra aqui, na cidade de Milena Eu falei com os amigos, eu deixo os alimentadores, são dois Só um pra não ter que matar a pernudinha Hoje eu vou mostrar como que ela ta Olha ai amigos O pessoal fala que a pernuda não da mel Olha o que é mel Mel e polo Só nessa pele aqui deve ter umas 4 pernudas Eu tenho pesadelo com o pernudo Muito bem Obrigada